Quando eu tava passando esse vídeo, eu comecei a imaginar o pessoal lá no Twitter e nas redes sociais, falando, mas você não vai entrevistar o MC Guimê? O MC Guimê não vai sentar aqui do seu lado? Quer saber de uma coisa? Sai da banda e vem aqui, MC Guimê. Vamos bater um palco rapidinho, vem cá! MC Guimê que já esteve aqui e agora com carreira internacional, Guilherme. Como é que é? Foi pra Los Angeles? Isso, isso. Valeu, Rafinha. É sempre uma satisfação estar aqui. Valeu aí por sempre fortalecer. E a gente foi agora pra fora aí. Vamos fazer uma viagem meio que não com muita coisa programada. E graças a Deus chegou lá, muita galera reconhecendo o trabalho, o som. Aí comecei a conhecer produtores de lá, artistas bem conceituados. Com quem que você teve contato lá, cara? Então, eu vi vídeo de produtor grande lá. Eu cheguei a conversar com o Dr. Dre, que com certeza é um dos mais responsáveis do movimento do hip hop hoje. É uma lenda viva. Conversei com o Kendrick Lamar. Desculpa te interromper, é Dr. Dre, não é o Dr. Ray, tá bom, gente? Dr. Ray! Dr. Ray! Vai, vai. O Dr. Ray fazia a parceria com o Snoop Dogg e Doc, que é um dos maiores produtores do hip hop da história, né, cara? E aí tive a oportunidade de conhecer, também fui em estúdios, tô produzindo com o Mike Will, que é um grande produtor de lá fora também. Então, tá bacana pra caramba, Rafinha. A gente agora marcou cinco shows pra fazer em agosto, uma turnê, Los Angeles, Miami, ali ao redor. E você, hip hop, ele se traduz assim, cara, as pessoas, pela batida, porque tem muita gente que gosta de hip hop gringo aqui, que não entende necessariamente as letras. Você acha que pode fazer esse mesmo sucesso o hip hop brasileiro lá, ou você já tá fazendo seus cursinhos de inglês? Então, assim, a gente tem que, com certeza, assim, eu acho que tem que se, vamos dizer, sim, saber um pouco, ter um pouco dessa noção da ideia deles lá, tem que saber um pouco de falar inglês aí pra se envolver com essa galera. Mas eu acho que o nosso funk, o nosso trabalho pode sim ser conhecido lá fora, até porque o funk, eles gostam muito da batida do funk, da base. Então, onde a gente foi levar esse trabalho, foi mostrar, ah, eles queriam saber o que diziam as letras. A gente passava pra eles, ó, essa situação, isso, e as letras são muito parecidas, porque eles contam muito isso, aquela realidade de um cara que batalhou, e hoje tá ali cantando, fazendo sucesso no mundo todo. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir parcerias lá, com hip hop de lá também, pra fazer isso mesmo, pra levar o funk pro mundo todo. Quando eu te vi com esses caras, eu fiquei muito feliz, cara, legal mesmo. É um crescimento gigante. Com certeza. Tem um cara que te elogiou muito, que também é um cara que eu curto muito, é o Flea, do Red Rock Chili Peppers. Um cara que tem uma batida no baixo, animal, assim. Pô, ali foi uma surpresa e tanta pra mim. Tocando um som teu, cara. Tocando um som meu, foi. Isso é muito bom. Assim, ele comentou, né, ele comentou nas redes sociais deles que ele achou o Guimê, tipo, gostou do trabalho do MC Guimê e tal. E uma galera até tinha falado, pô, mas é uma galera até brasileira. Pô, mas você gosta do MC Guimê e você é rock e tal. E aí, por isso, ele foi e ainda fez o vídeo lá no Instagram, tocando, e colocou que, tipo, a música é isso aí, que quebra a barreira e tá tudo junto. Guimê, vamos ver esse vídeo aí. Vamos que vamos. Vamos lá, bota o vídeo do Flea, um dos maiores baixistas da história, tocando o som desse cara aqui. Bota aí. Total de improviso, sem ligar o baixo. E a gente quer agradecer, acho que o Brasil tem que agradecer o Flea, deu um intervalo ali na sua navegação no PornTube, porque ele tava se tocando, ele tava. Naquele clima, sem camisa. Eu vi umas babas ali do lado do computador também, tinha umas coisas estranhas aí. Ele tava vendo uma pornografia e botou assim... Agora ele tá apaixonado pelo MC Guimê, né? Ele tá apaixonado. Sabe o que ele fez, Guimê? É amor de verdade agora. Foi uma homenagem. Ele botou assim, ó, Brazilian Bundes Grandes. E apareceu o clipe do Guimê. Ele falou, mas que som genial esse aqui. E, Guimê, você fez o clipe da Copa, que foi um sucesso gigante, né, cara? Quantos sucessos tem o clipe hoje? Chegou a 30 milhões de visualizações essa semana. Uhul! Banda, banda! Só o refrão pra gente ouvir aqui. Só o refrão. Pode qualquer batida, ele vai e mexe. Vai. Vem, vem, tu flow, por onde a gente passechou, fechou. E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou. Até gringo sambou, socorro a fim é gol. Aê! Muito legal. Quero saber o seguinte. Neymar participou do clipe. Você tá em contato com o menininho nesse momento aí? Porque tá com a pressão. Então, faz até, infelizmente, faz um tempo assim que a gente não conversa muito. Por essa parada da correria mesmo, né? Com certeza é um cara que vive sempre na correria e tal. A gente tem o contato, mas as últimas vezes que conversamos bastante foi antes dele ir pra Barcelona, que foi na época da gravação do clipe. Mas é um cara que eu sou fã, independente de qualquer coisa. Olha só, o Guimê continua no programa, improvisando com a gente até o final. A gente dá continuidade. Volta pra banda. Vamos que vamos, é nóis. Volta pra banda. Volta pra banda. Volta pra banda. Guimê. Muito bem. Muito legal o teu que vir aqui pra gente no programa. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL